Bloco do Acelio com o radialista César Santos. Ontem à noite, César, noite de quarta-feira, saiu a notícia de que você havia sido assassinado. E foi aquele reboliço todo. Creio que na sua casa foi polícia, suas filhas ficaram preocupadas, seus colegas, seus amigos foram à zona rural onde você hoje cuida de uma fazenda que é de sua propriedade. Foi assim mesmo, César? Olha, a notícia saiu não sei de onde, mas o mais importante de tudo, Acelio, é que eu estou aqui, tranquilo, firme e forte. Continuaremos juntos, eu e os meus ouvintes, aqui da Rádio Miranda, do nosso programa de seis às oito e meia da manhã, sempre firme e forte, lutando e trabalhando em prol da nossa sociedade. E a minha família querida e amada, beijão, estamos aí. E aqueles que pregaram que me mataram, estou aqui, olha. Agora maldade, né, César? Olha, Acelio, existem aqueles que têm inveja até da camisa que a gente veste. Por inveja, esse pequenininho aqui saíram pregando isso aí. Mas só provou para uma coisa, que eu tenho muitos amigos, porque a casa ontem foi a noite inteira eu recebendo amigos e amigos, obrigado por terem me procurado e ver que a gente está aí lutando no dia a dia da vida.